A satisfação que eu convido a vocês participar dessa corrida, que vai ser um evento, um mega evento para Gramado. Vai se iniciar a partir da nossa chegada aqui em Gramado, às 13h30 do dia 24 de setembro. Que vai significar muito para as crianças que estão em tratamento contra o câncer em Porto Alegre e que vão ter toda a energia das pessoas que vão participar. Corrida pela Vida me ajuda a receber a gente. Corrida pela Vida faz parte disso, porque minha filha teve lá com câncer, foi curada, graças a Deus. Então vale a pena a gente correr para salvar muitas vidas. O primeiro passo é você quem dá. Corrida pela Vida